Bom gente, vou estar aqui fazendo um vlog para vocês dos preparativos, não é nem preparativos gente, eu fazendo alguns personalizados, tá? No tema do astronauta, tá? Uma coisa bem simples, bem simples mesmo, mas né, com todo o carinho e amor e dedicação que eu faço as coisas, tá? Olha, se vocês ouvirem o barulho de fundo, está chovendo e está calor, então o ventilador está ligado, tá gente? Gente, só para caso esteja muito barulho, para vocês entenderem, tá? Aqui está, já que estou fazendo os rolinhos, eu mostrei para vocês no vídeo de itens que eu tenho para personalizar, né? Passei já o passamanaria aqui e agora estou fechando com os elastiquinhos, transparente, aqui do lado, que eu vou estar fazendo os lacinhos, tá? No azul, royal, para estar colocando aqui. Bom gente, ó, ele vai ficando escuro mesmo, porque já está escurecendo aqui no Rio, tá? Ai gente, olha que linda, tubulata, só um spoiler para vocês, não vou mostrar, né? Vou mostrar no vídeo de personalizados finalizados. Aí agora estou fazendo a jujuba, já botei o gripe, ó, nos saquinhos, aí vou fazer os laços também, aí ele está pronto, tá? Aí eu mostro mais um pouquinho para vocês. Aí eu mostro mais um pouquinho para vocês. Aí eu mostro mais um pouquinho para vocês. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí